A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa um morto e outro ferido aqui em Manaus Degolado o corpo de homem É encontrado perto de uma ponte Suspeito da morte do soldado portilho É perseguido e executado Na avenida Torquato Tapajós Industriária morre Após ter a perna decepada Em acidentes de trânsito Né gente? Volto já pra contar todas essas histórias pra vocês Bem, estou de volta e agora é pra valer Cena de bang bang De filme de faroeste Um tiroteio durante o jogo no Brasil Nesta segunda-feira Deixou um morto e outro ferido No bairro Nova Esperança De acordo com a polícia militar As pessoas estavam ali assistindo o jogo Todo mundo se divertindo Torcendo pelo Brasil Quando um veículo não identificado Chegou ao local E dois homens saíram Já atirando Imaginem, imaginem Essa cena Te coloca lá na torcida do Brasil E de repente lá vem esses caras Descem do carro e já saem atirando Como faziam lá em Chicago Na década de 30 Não é terrível um negócio desse? Isso é aqui em Manaus, hein gente? Isso aconteceu aqui em Manaus Durante o jogo do Brasil Olha, as vítimas Que ainda não foram identificadas Foram encaminhadas para o SPA Do Alvorada Mas, infelizmente Um torcedor Não resistiu Aos ferimentos E morreu Não se sabe Até agora O estado de saúde Do segundo ferido Tá vendo só como é que estão as coisas? É, eu tenho Eu tenho apertado nessa tecla aqui Todos os dias No nosso Hora H O clima de violência em Manaus Está totalmente Fora de controle Não tem controle A gente está ali A gente está ali assistindo O jogo do Brasil Em plaça pública Todo mundo Com espírito Com entusiasmo positivo E acontece Um lance desse O cara vem Para o carro Pá, atira E O que a gente pode pensar? Esses dois Um que morreu E o outro que foi ferido Eles eram Os alvos desses caras? Vai-se lá saber Como se diz por aí Eles eram os alvos desses caras? A gente vai ter que esperar O laudo policial Vai ter que esperar As investigações O resultado Das investigações Para saber O que aconteceu Agora Não é para a gente ficar Com a pulga De trás da orelha Se nós resolvermos Assistir o próximo jogo Do Brasil Em plaça pública Eu não vou Francamente Eu não vou Um homem ainda Não identificado Foi encontrado Morto Essa manhã Na rua Souza Bandeira No Bairro de Santo Antônio Populares Se depararam Com o corpo Por volta Das seis horas Da manhã Nas proximidades Da ponte Barili A área Minha gente É apontada Como um Dos conhecidos Pontos De drogas Que são Frequentados Pelos usuários Esse é o local Aí Onde foi encontrado Esse corpo E de acordo Com as informações Do delegado Rodrigo Barreto O homem foi Degolado E tinha Várias perfurações No peito Todo furado Peito A peito Parecia assim Tabuleiro De pirulito É realmente Terrível isso O caso Logicamente Está sendo Investigado Vejam só Vejam só Mais uma notícia Como eu tenho dado Diariamente De um crime Que supostamente Está sendo Investigado Mas os policiais Já estão Com os olhos Voltados Para a ligação Com o tráfego De drogas O primeiro olhar Eles se debruçam Sobre esses casos E dizem Isso aqui tem a ver Com Eu acho que é o Modus operandi A maneira que o crime Acontece O cara degolado Vários tiros No peito Perto de um Conhecido ponto Uma área Um ponto É uma área De venda E compra De drogas Essa é uma outra Realidade de Manaus Eu aposto Que o ex-prefeito De Nova York Rodolfo Giuliani Deve estar sabendo De tudo isso Eu aposto Que ele está A gente está Então ele deve Saber de tudo isso Olha Um homem identificado Apenas como Cart De 24 anos Ele foi perseguido Ele meteu o pé Na carreira Mas aí A turma A turma Que estava lá Por perto Perseguiu Esse camarada Pegou Esse camarada E Ele foi Assassinado No início Dessa manhã Na avenida Torquato Tapajós Próxima entrada Do bairro Santa Teovina Que é um bairro Que fica bem Na periferia De Manaus Esse Cart Lá A vítima Ele voltava De uma casa De show No bairro Tarumã É um bairro Que fica lá Por perto Em uma motocicleta E havia acabado De deixar um amigo No caminho Quando percebeu A aproximação De dois homens Em outra moto Ele acelerou E tentou fugir Mas foi perseguido Ao longo Da avenida Embaleado Cinco vezes Em plena Via pública Cinco vezes Ele foi baleado Ele era jovem Morreu no local E o suspeito Olha aqui Na minha mão Então aí Ninguém sabe onde E conforme a polícia Esse jovem Seria um dos Dezesseis Vejam só Perceber atenção O que eu vou dizer agora Segundo a polícia A polícia Que nos informou Isso Esse jovem Seria um dos Dezesseis suspeitos De participarem Da tortura E execução Do soldado Portilho Em uma área De invasão No bairro Nova Cidade Noticiamos isso Esse acontecimento Aí nós noticemos aqui Aí uma consequência Já pegaram o suspeito E já resolveram a questão Em via pública O Portilho O corpo Desse soldado Portilho Ele foi encontrado Enterrado E a 30 de maio Desse ano O caso teve Grande repercussão E até agora Até agora Quinze pessoas Já foram presas Vocês devem lembrar Desse caso Eu acho Eu acho Que essa história Ainda não acabou Ainda tem outros capítulos Dessa história A gente pensava Que a coisa Está resolvida Quinze pessoas Já estão presas Mas olha aí Já pegaram mais um aí O caramba Estava lá Vindo da festa E ó Babal Está na festa do céu agora Aqui Aqui embaixo Ele não vai a festa Nenhuma mais Olha minha gente Essa Essa notícia É de quebrar o coração De qualquer um A industriária Lucimere Da Silva Menta 49 anos A flor da vida Ela morreu Após Ter a perna Decepada Em um acidente De moto Que aconteceu Hoje de madrugada Na rua Álvaro Maia Aí no Bairro da Alvorada Segundo informações Da polícia Que nós recebemos Da polícia Aqui no portal Da Holanda A Lucimere Ela estava Na garupa De uma moto Que era conduzida Por um amigo Quando um carro Prata Que vinha Em alta velocidade Atingiu a motocicleta Com o impacto Do acidente A perna Dessa Acho que já é uma senhora De 49 anos A perna dela Foi parar No telhado De uma casa Próxima Imaginem a violência Desse baque A violência Daquela estrutura De ferro De um carro Que é necessária Para decepar Uma perna E jogar a perna Lá em cima No telhado De uma casa O motorista Um assassino Um cara desse Não é mais um motorista Isso é um assassino O cara fugiu Sem prestar Socorro às vítimas Quantas vezes Eu já pedi aqui isso Se você atropelar alguém A gente Pare Ajude Porque talvez A sua ajuda Dar a sua ajuda Vá depender A sobrevivência Dessa pessoa A pessoa não vai morrer Se você ajudar Se você deixá-la Lá jogada No asfalto Ela vai acabar morrendo Até chegar a ajuda Ninguém mata Ninguém No trânsito De propósito Essa é a verdade Então pare Ajude a pessoa Aí se não Você vira um monstro Um assassino Esse cara Não prestou ajuda Fugiu Sem prestar socorro Às vítimas E agora Os familiares dela Da industriária Relataram Que após o acidente Eles procuraram O hospital 28 de agosto Para pedir ajuda Porém Foram informados Meu Deus do céu Os familiares Foram informados De que não havia ambulância Para fazer o resgate Da mulher Eu me recuso A comentar Essa notícia Eu me recuso Porque eu vou falar O que não devo Então é melhor Ficar calado A família teve Que improvisar Uma maca Com um pedaço De madeira E levou A industriária Até o SPA Do Alvorada A pé Pegaram a moça Sem perna Ela tinha perdido A perna Lembra? O baque O carro Bateu nela E a perna Foi lá para cima Da casa De uma casa Ao lado Lá do acidente Então sem a perna E porque não tinha ambulância Olha que quadro Terrível Isso é um quadro De terror Quadro horroroso De terror Aí os familiares Pegaram Imagina Quanto tempo Levaram os familiares Para chegar lá No local Quanto sangue Perdeu essa senhora Aí Pegaram O corpo Dela lá Pegaram ela Ainda viva Levaram Lá para o Improvisaram Uma maca Com um pedaço De madeira Levaram a industriária Até o SPA Do Alvorada A pé Foram a pé Carregando ela a pé A mulher passou Por atendimento médico Mas lógico Lógico Só um idiota Não deduz O que aconteceu Com ela Não resistiu Só o sangue Que ela deve Ter perdido Você perde uma perna Entendeu E o condutor Da moto Foi atendido Com ferimentos leves Perdão Eu não vou comentar Essa notícia Eu não vou comentar Porque Eu vou Voltar A ser abordado No shopping Por causa do meu comentário Mas eu Eu quero que vocês Façam O seu O seu próprio juízo Os leitores e leitoras Do portal do Alamo De um caso como esse Olha detalhe Isso não aconteceu Lá no interior Lá numa cidade Longe de Manaus Que não tem a estrutura De hospitais E tudo mais Não Isso aconteceu Aqui em Manaus Gente Aqui em Manaus A capital do estado Bem Eu quero falar Para vocês agora No final do jornal Sobre A violência do Brasil O que está fazendo Com a imagem do Brasil O camarada Foi a Frankfurt Aqui é a história O cara Foi lá para Frankfurt Na Alemanha Uma cidade imensa Enorme Na Alemanha Uma feira De carros Uma feira De Essas feiras É de apresentação Dos novos carros E quando chegou Lá no No pátio De entretenimento Lá no Onde tem as barracas E tudo mais Vejam só Paulo já pode botar o vídeo Veja É isso aí Lá na Alemanha Vocês viram isso aí Lá na Alemanha Quero falar uma outra coisa Rapidamente Eu fui abordado No shopping Por um leitor Do portal do Holanda E Quero agradecer A abordagem Podem me abordar Eu acho muito legal isso Eu gosto Ele me disse Para eu pegar leve Porque eu estou dizendo Que Manaus está muito violento Manaus não está tão violenta Ele disse isso Com a cara mais limpa Do mundo Ele disse para mim Ok Eu respeito A opinião dele Mas eu não preciso Concordar com ele Eu não concordo Olha Eu quero dizer uma coisa Para vocês A manchete De um dos principais Jornais de Manaus Neste domingo É só vocês procurarem Diz o seguinte Diz que Dez homicídios No dia mais violento Do ano Em Manaus A manchete Deste domingo Ontem Dez homicídios No dia mais violento Do ano Sabe onde? Aqui em Manaus Aqui em Manaus O dia mais violento Do ano Dez homicídios Quer dizer O dia Glaucia Que teve oito homicídios Cinco homicídios Então falou mais violento Mais violento Tem seis De dez Mas o de cinco De seis De sete De dois Três Todo dia Ficou para trás Aí ele disse também Para eu dar um tempo Para o governador Porque ele está implantando Esse negócio aí Com o Juliane Que ele precisa de tempo Olha gente Em todo respeito Ao governador Masolino Ele só merece O meu respeito Ele tem o tempo Que ele quiser Para resolver Essa questão Da violência Em Manaus Agora Quem não tem tempo Sou eu Quem não tem mais tempo É a população De Manaus Eu vi uma reportagem Numa televisão Esse fim de semana Do medo Dos usuários De ônibus Aqui em Manaus O pavor Das pessoas Que estão usando O transporte público Em Manaus Pavor maior Dos motoristas Que estão Nos ônibus de Manaus Ninguém tem paz Dentro dos ônibus Reportagem Numa televisão De Manaus Aqui Uma televisão Todo mundo vê aí Televisão aberta Eu vi a reportagem O pavor Das pessoas Que andam de ônibus É aquela história O cara acha Que eu tenho que dar tempo Para o governador Governador Isso tem todo o tempo Todo mundo Agora a população De Manaus Olha O tempo acabou Para a gente Porque essa violência Daqui E eu sei que o senhor Sabe disso O senhor é muito inteligente O senhor é um homem Preparado Para estar onde o senhor está Agora Que a violência Em Manaus Chegou num ponto Que a única tendência É melhorar Isso é o que eu acho Ninguém vive em paz Em Manaus Ninguém vive em paz Em Manaus E quem diz que vive em paz Vive com medo Essa é a grande pergunta Bem Por hoje é só Eu volto Eu volto agora Eu vou É claro que eu vou Estão me cutucando aqui Eu vou agora Está vendo só como é O negócio aqui Eu vou falar agora De um assunto gostoso Um assunto bom Um assunto maravilhoso Que tem muita gente Netade Será que é metade Do Amazonas Que está feliz Eu acho Parabéns aos torcedores Do Boi Garantido Que se apresentou Muito bem Lá na arena Mas não o suficiente Para vencer O Caprichoso Caprichoso Deu um banho No Garantido Esse ano A diferença 3,5 Não é Gaúcio? 7 3,7 Olha só Uma indiferença enorme O Caprichoso Ganhou Do Garantido E toda a torcida Do Garantido Meus aplausos De parabéns E bacana Bacana Os louros Da vitória Tem que ir para os vitórios Bacana mesmo Parabéns A toda a torcida Do Garantido De todos nós Aqui do Portal do Orlando Tá bom? E para o ano Meu boi Não Boi Caprichoso Foi quem ganhou Foi o grande campeão Caprichoso E para o ano Meu Garantido Vai ganhar Para o ano A gente Vocês vão receber o tronco Tá Glaucio? Glaucio está tanta feliz Aqui Ela A Sharon Estou aqui Esbanjando felicidade Porque O Caprichoso Ganhou e ganhou bem Eu quero então Cumprimentar Toda a torcida Através da minha querida Ela é um ícone Dessa 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 torcida Dessa movimento Do boi caprichoso Que é A Daniela Sayaga Minha querida amiga Beijo para você Daniela Você que Sempre representou Tão bem o seu boi Parabéns Tá? Você realmente É uma figura Espetacular Sensacional Que eu admiro muito E através de você Eu cumprimento Toda A torcida Do Caprichoso Você colocou a música Do Caprichoso? Não colocou Então eu fico bevendo Agora Cuidado com a gente Para o ano O Garantido Vem com tudo Vem fervendo Cuidado Sai fora compadre A outra falou Sai fora compadre Tá vendo? Aqui eu acho que Eu acho que Garantido aqui No portal do anúncio Só eu e o Paulo Porque A torcida do Caprichoso Aqui é grande Minha gente Isso é para atenuar Um pouco O nosso jornal E olha que não foi Barra pesada Parabéns ao Ao Caprichoso A toda a torcida Azul Do Caprichoso Eu volto amanhã Minha gente Obrigado pela companhia E olha que já está Por favor Olha que certainly bitado Emagre E aí Do Caprichoso É Marcos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto